A posição correta é essa aqui, ele não pode ficar assim, nem assim, nem de outra maneira, somente assim. Tem que ficar com o número pra frente, não tem importância na numeração, não. O importante é que ele fique nessa posição, o sentido do número pra lá ou pra cá, não importa. Ele tem que ficar nessa posição, porque o leitor dele é aqui embaixo, certo? E o senhor pega esse ferrinho aqui, como é que eu vou saber o meu tempo, o meu tempo da corrida? Vai detectar esse detector, por exemplo, lá na corrida. Isso, lá mesmo. Esse ferrinho aqui, ele passa por debaixo do cadarço, em cada extremidade tem um buraquinho. Outra pergunta, eu posso colocar esse bicho antecipado? Pode, já pode pegar de casa com ele. Tudo ok, já bem apertadinho pra ele não saltar. Você passa cada ponta num buraquinho desse daqui, pega as duas pontas aqui dentro e dobra uma na outra, bem apertado, dando várias voltas pra não soltar, certo? Ele fica bem preso, é só o senhor pegar mais pernas no cadarço, o que ele fica mais apertado. Quanto mais pernas eu pegar, melhor o senhor. É, 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 é isso aí. Tá bom? Desse jeito. Ele vai virar um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá, mas não tem problema. Ele só não pode ficar assim. Pode ficar assim. Tem que ser bem justinho. É o que é, velho. Muito obrigado por lá. Boa dia. Pode passar lá. É o seu bicho. Emanuel? 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 Michel, Patrícia, Raimundo, Maná, Reveste, Paulo.